E aí Beleza aqui, hoje a gente vai ver mais um vídeo, vamos ver aqui se estamos em mais um vídeo aqui no canal E hoje eu preciso que eu quero dar um vídeo aqui pra vocês Que eu estava pensando em que eu vou estar com a série de J Construy aqui no canal Então se você quer participar da série, o celular toca agora né, o celular é muito bom, muito obrigado do celular Estou curtindo aqui, se você quer participar da série, deixa aí nos comentários a sua gestão Aqui nos comentários, ou lá na fanpage do Facebook, ou lá no Twitter, ou qualquer um dos três você quiser Deixa a sua sugestão aí, o que eu posso construir Não seja a coisa muito grande também, nem uma coisa tão pequena assim, nem uma coisa mais ou menos assim que não Uma coisa legal Aí, se o seu comentário for assim, for legal, que eu gostar, ou se for mais o curtido Mais o curtido, mais o curtido, tá certo né Vou mais assim, que tiver mais likes, assim Eu vou tá construindo aí, postando no canal aí, uma cinematic da construção aí Aí vamos ver o que vai daí, então só Esse por isso aí foi o vídeo, se você gostou, deixa o like, eu vou aí, tem aí É um vídeo de Rapdex, só pra falar que eu tenho vontade de voltar com essa série Que é uma série que eu gostava muito de fazer né Pois né, construir é legal né, construir uma Rapdex Então pessoal, até a próxima E falou e não deixe de deixar suas sugestões embaixo hein, ó Comenta a imagem e falou pessoal E aí E aí Obrigado.